Música São Paulo, para que diz mais uma corajosa nessa sexta-feira. Fala aí, Tami, como é que tá essa força aí? Ai, eu tô nervosa. Ansiosa? Muito. Então quer dizer que a amiga não pôde vir? Pois é, né, Luzia? Aí veio sozinha, cheia de coragem. Entendeu o treinamento direitinho? Sim. Bora voar? Bora. Sou Brisa, vou levar a Tami e saltar de paraquedas aqui na São Paulo, para que diz um bora pra cima. Vamos lá. Música Música Cajuns slam their door, and the food is calling us, but not just yet. These are the days we won't regret. These are the days we won't forget. E aí, manu? E aí, porra, a gente não pôde. Vamos lá, vamos lá. Música E aí, a hora que tinha pra desistir já era E aí, agora vai que vai E aí, como é que tá o parceiro aí? É muito lindo Maravilhosa Tá alto ou não? Tá muito Olha na minha mão aqui, 4.510 A gente vai à stole por não estar nem na verdade Agora eu vou continuar assim que eu vou tentar Vamos Meu Deus Cuidado Neste No poder Leve O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É incrível! 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 Conta aí, 2011 como foi a aventura! Muito emocionante minha parceria da minha vida! Porque eu com certeza que é incrível! Pretendo voltar mais vezes! Faria de novo! Sempre! Só dar uma desgustadinha aí! Toca aqui Parabéns pelo salto, foi o primeiro dela Nota 10 virado, valeu